Fala capitão e capitã, mais uma dica aqui para você, como avaliar os barcos do São Paulo Boat Show 2022. Lembrando para você não esquecer de curtir aqui o nosso canal, de se inscrever, inclusive no canal do YouTube, compartilhar se essa informação for bacana e você conhecer alguém que precisa dessa informação e comentar também, comenta aí caso você tenha algumas dúvidas ou quiser saber de mais algumas coisas referentes ao que eu estou falando aqui. Então vamos lá para como avaliar os barcos do São Paulo Boat Show 2022. Presta bastante atenção no acabamento da embarcação, como se fosse na tua casa, naqueles mínimos detalhes. Abre o armário quando a lancha estiver, abre o paiol, levanta o banco, vê o acabamento interno dos bancos, o acabamento interno dos armários, entre as peças que o barco é montado, se tem muita sica, muita junta ali, para ver o encaixe dos barcos. Começa a ver os detalhes das quinas, para ver se as quinas estão bem feitas, o piso do barco também está bem feito, se é madeira que eles usam, ou se é plástico, ou se é adesivo, ou se é estofado, algum tipo de estofado, algum tipo de cobertura em tecido também. Peça atenção nas costuras dos bancos, dos estofados, na maciez da espuma, se ela é legal para você sentar, se você se sente confortável ali. Então esses detalhes são alguns que você precisa ficar com os olhos bastante atentos quando você vai avaliar um barco novo ou usado, tanto faz. E aí a gente também tem os itens de segurança. Agora, os itens de segurança não são só itens que são colocados no barco, por exemplo, extintor de incêndio, os blowers, que a gente fala bastante os blowers, são equipamentos que tiram os gases da casa de máquinas quando o barco é combustão, é a gasolina. Então você precisa dos blowers, né? Como é que é o tipo de acionamento, se você tem esse extintor de incêndio. Mas não é só esse tipo de segurança, não. Se você bate a cabeça quando você está andando, de acordo com o seu biotipo, às vezes você é mais baixo, às vezes você é mais alto. Se você bate o dedo em alguma quina do barco, se está fácil para você bater, ou se está fácil para você cair do barco em alguma situação de navegação, pensa em quem vai sempre navegar com você e sempre no teu biotipo e no seu uso de barco, né? Porque tem barco que não tem problema ser muito aberto, você vai navegar de uma forma muito mais regrada e controlada, né? Então o tipo de segurança até que você precisa, talvez não seja o tipo de segurança que a outra pessoa precisa. Também tem a ver com o desenho e o design interno e acabamento do barco, tá? Até a parte de circulação, bem seguro você andar pelo barco quando ele estiver navegando, por exemplo, com pega-mãos para você se segurar. Isso tudo é muito importante. Então, itens de segurança, não só itens, mas como se o barco é um barco mais seguro que o outro. E aí a gente vai para o conforto. Conforto é também você se sentir bem com quem você vai navegar, de acordo realmente com o seu tipo de conforto que você gosta. Porque às vezes o barco tem um conforto melhor no posto de comando, de pilotagem, quando você senta ali, você se sente confortável e bem apoiado, né? Tanto com o pé, quanto com as costas, quanto a hora que você senta no estofado ali. E para mim pode ser um tipo de conforto, tanto visual, quanto dos equipamentos ali, dos acessórios. Para outros é outro tipo de conforto. Então, pensa sempre no ambiente que você está, com quem você está, se aquilo vai te agradar confortavelmente, né? Porque aí você precisa também pensar se é um conforto mais na aceleração, porque você quer chegar rápido, ou se é um conforto mais no espaço interno da cabine para você dormir, ou se é da parte do cockpit, ou se o barco tem uma média de espaços confortáveis que adequa para você. Mas presta atenção e sinta-se no barco antes de você comprar. O barco, em ambientes fechados, internos, em tor, por exemplo, como é o São Paulo Boat Show, ele parece maior do que na água. Quando você coloca na água, como tem muito barco, muita amplitude, então você fica, parece que o barco é menor na água. Então lá no São Paulo Boat Show, consequentemente, ele parece maior. Então também lembra que esse barco vai estar na água, e ele vai navegar em determinado lugar, com determinadas pessoas. Lembre-se sempre. Você precisa primeiro se conhecer, e conhecer o tipo de navegação que você quer, antes de escolher o teu barco. E o barco, para mim, pode não ser o melhor barco para você. Presta atenção no tamanho do barco. E quando eu falo do tamanho do barco, não é o comprimento ou o pé só. Porque às vezes o barco tem 25 pés, e o outro tem 25 pés, mas um parece bem maior do que o outro. Assim como a prancha de surf, ela foi mudando de unidade, né? Antes a gente falava em pés também. Só que hoje, a gente vai mais por volume. Por quê? Porque às vezes ela tem o bico um pouco maior, um pouco mais grosso, um pouco mais largo, e aí o volume da prancha fica maior. Não é só o tamanho. Então às vezes o barco tem o mesmo tamanho, só que ele tem uma boca mais larga, que é uma largura mais alta. Ele é mais alto, então ele vai dar mais volume na cabine, mais volume no barco inteiro. Então presta atenção não só no tamanho. Por quê? Porque também muitas lanchas, elas partiram de um tamanho, e foram mudando conforme o tempo de tamanho mesmo. Porque aí prolonga um pouco a popa, prolonga um pouco aqui a proa, e aí ele vai aumentando de tamanho. Na numeração, um barco de 25 passa a ser 27, por exemplo. Mas na largura, na altura, ele continua sendo 25. Então sempre pensa no volume como um todo. Tem peixe pulando aqui. E olha também a casa de máquinas. Abre lá o porão, onde vão ficar os motores. Vê o espaço, se aquele espaço cabe tudo que você quer. E se também é uma casa de máquinas bem organizada. Porque tudo ali que é bem organizado embaixo, ele também tende a ser mais bem organizado em cima, o que vai ficar à mostra. Isso tudo conta. Quando você for comprar, escolher determinada marca também, pensa em ver o histórico daquela marca. Não é só aquele barco que está lá sendo exposto. É todo um histórico do estaleiro que ele está ali, que você vai comprar. E aí você também pode ver todos os outros vídeos que a gente está lançando nesses dias, que é para preparar você para fazer a melhor escolha no São Paulo Boat Show 2022. É isso aí então. Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário aí. Pode deixar um comentário que a gente vai responder. Pode compartilhar também esse vídeo, se você quiser, para alguém que acha importante, que está indo para lá para escolher uma embarcação. Mas se inscreva aí no canal do Bom Barco, para você receber também as notificações. clica no sininho e se inscreve no nosso canal. Beleza? Então é isso aí. Te vejo aqui no mar.